E aí pessoal, agora vamos testar aqui um carro, um 320D, eu fiz uma programação aqui com um cliente, sigam-nos, vamos agora fazer um videozinho com ele. Oi pessoal, cá estamos, com o nosso cliente, com o Lucas, vamos experimentar aqui este 320D, vamos lá ver aqui como é que se rola, temos uma família cá dentro hoje, vamos lá ver como é que se está. Pessoal, fiquem por aí, já sabem o que a casa gasta. Se não tinha, me recebeu o que ele tinha ali, ia apontar que era uma ordem. A ver, papá amores! Olha, pleno, estamos em plena sinfonia. Já viramos rodas também. Estamos? Hã? Parece que está aqui qualquer coisa diferente. O que é que será? Alguma coisa? Estão Lucas! Uma segunda e uma terceira, que tal? Agora vamos a uma parte aqui do motor industrial, que tem umas subidas mais a pico, porquê é que vamos sempre testar em um lugar onde o piso está a subir, ou pelo menos pode estar a descer dependendo do sentido, mas vamos subir porque é aí que o motor vai gerar o máximo de torque, de força, pressão de turbo, pressão de rail e caralho a 4, e se tiver que dar algum erro ou soltar algum aviso ou disputar algum safe mode, ele vai fazê-lo agora, percebes? E eu de seguida ajusto se necessário, mas como eu já fiz malhento-te nesta merda, eu acredito que isso não se passa agora connosco, e aquilo que a gente vai sentir é apenas felicidade, percebes? Por isso vamos lá a ver, para ver quanto é que ela está para aqui assim. Está a subir, ok? Está bem, aqui na Alemanha, numa zona onde a gente pode deselar mais um bocadinho, estamos sentindo assim. Não vai mal? Espetacular mesmo. Está? Estou a dar. As camisola toda bonita. Como é que tens os dentes fixos? Lava os dentinhos, cuida dessa boca, que és abençoado. Aliás, todos os bons têm os dentes perfeitos, caralho, não é? Vocês lavarem os dentinhos sempre, cuidado da vossa higiene vocal, ok? Isso fica sempre perfeito. Já viram que eu passei a câmera dos dentes? Eles me dizem que tem os dentes assim, 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 tem os dentes assim... E a pompa, tenho que ir para a puta da autarquia e o caralho, que aqui em Portugal também, não é? Infelizmente a nossa saúde dentária não está assim tão envolvida, é, não está assim tão envolvida quanto isso. e o que acontece é que a gente anda anos e anos e anos e tenta ficar com a boca perfeita e não consegue por isso vocês tenham atenção a isso, meus amores, vocês são novos e a gente não vai durar muitos anos, não é? Isto tem tipo de partículas, bem, tem, mas tem que tirar é que eu estava a pensar a fazer para ser este este tem que tirar porque ele já está a ficar encapente, ele já não está, já perdeu aqui um bocadinho de aceleração ela devia estar a fazer um bocadinho de fumo preto e ela não está a pegar a ponta de fumo tu sabes? estes filtro de partículas não vai durar muito tempo, aviso-te já ok? por isso convém que tu antes possível que resolvas isso, ok? para não tens aqui problemas futuros com turbos e não sei o que portanto, eu aviso-te já que é para tu depois não me piso lixar a cabeça a mim sim, sim, sim eu falei, é pá, caraças meu, então agora o filtro de partículas está aqui a dar erro e não sei o que assim fica já avisado eu levantei um bocadinho o sensor de temperatura do filtro de partículas, ok? que também é mais ou menos 750, 850 graus de limitador eu passei para 950, algo assim, que já é o limite, 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 ok? que é aí que ele tem que dizer, atenção que eu tenho excesso de temperatura, ok? pronto isso, pá, pode-se fazer porque eu deixo outro limitador atrás que fica a 850 graus, percebes? sim, sim e eu não deixo com que com que fiques mesmo completamente sem o limitador de temperatura de filtro de partículas só faço isso quando a gente coloca uma downpipe, percebes? sim por isso convém que isso seja feito já não está a puxar direito já está já está entupidinho já está entupidinho já está bem e tal, bem diferente do que é o original mas já não está como saiu dali percebes? e os chaves de gás iram meio espontas atrás percebes? por isso convém que tenhas a noção deves colocar aqui o adampai é para o carro ficar entupidinho olha, no outro dia tivemos aí um X5 por causa dessa merda dos filtros de partículas e o caralho o carro tinha metido tudo de partículas de novo nem há um ano e por culpa da EGR estar a mandar os gases diretos para a demissão e estar a carbonizar os filtros de gás, óbvio e ele ficou completamente obstruído só se quer tapado, tapado, tapado francisco que ele ficou o carro pegava, trabalhava e ia abaixo tantas vezes que tentaram meter o carro a trabalhar aquela merda fodeu ao treinador fodeu para ali uma catrafada de merda esta da pessoa eu filme ou não? então o que é que te quero sensibilizar? se já sabes que isto está assim, ok? se já é bem tens de querer ao condom e já não acordou aí? é parece que está, aaaah isto é o Guilão a rodar um peipe mas já está meio bafadito ainda vais para o Mondino o que é que não vais fazer rodar um peipe agora? Agora, se calhar em termos de uma questão minoritária para fazer isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver como é que está a minha agenda ali e vamos fazer aí um prato os dois, a ver se faz já isso e fica feito, porque eu não quero o carro a sair daqui com algum pingo de possibilidade a variar, ok? Quando chegarmos à oficina vamos conversar sobre isso, se calhar pode ser que a gente arranje aí uma forma de não fazer tudo hoje, está bem? Deixa-me para o sinto, problemas bem, está igual, a minha está igual, porque é que é só nesta porta, meu? Foda-se, a minha está igualzinha, foda-se, mas mas a mão borra-se toda O mar, não sou, não é desastrada, não é conto a outra ação desligada, é isso? Ata foda-se, loucas, as merda, as site, as... Tem uma opinião de 5 anos, como é que está? Pois, 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 está essa cara, não dá para rasgar mais, mas até que pareu, é? E olha, e que tal o atendimento dos meus funcionários? 5 estrelas Como é que foi a recepção? Foi um melhor impossível Estiveram bem? Sim, sim Foram bem atendidos? Muito Ok, é isso que eu quero, essa é a regra dentro da minha casa, toda a gente tem que se ir lá com suízo na cara, não só pelo serviço que vão fazer, mas sim pelo tráfego que recebem dos meus funcionários, ok? Porque nós somos, além de uma oficina, nós somos uma família lá dentro, percebes? E temos que nos tratar todos com amor, ok? E temos que dar amor às pessoas, filha? É pá, tu nem sabias que tinhas um carro assim, pá É, mas é que não sabias? O homem aqui atrometou Vai para ali, vai para ali, curte mais um bocadinho Vamos a botar ali ao frente Absorbe o pedal, absorbe as coisas Faz o peito que ela ganha logo, ó E pode-te agora, tipo, ao carregar a embragia de mim, chá para a fundo da gás Chá para a fundo da gás Dantes? Só que isso precisa de uma downpipe Ele chega ali, às quatro e tal, e tal, com a televação O que é que é? Dantes, está ali uma merda cá Dantes, ela quer expulsar a gás e não consegue Exatamente Vamos ver como é que está ali o servicinho da... Cuidado! Vamos ver como é que está o servicinho ali, a ver se ainda conseguimos fazer alguma coisa aqui nisto E a gente chega a um acordo dos dois Um cabelo Está bem? Ves para o Mondinho, caralho, ainda é um bocado longe, percebes? Não combinado que chegues lá com isto, tipo... Entendos? Para o caminho da uma viagem Ai na viagemzita, vim por cima de uma autoestrada Pô, eu digo, com esses monhés aqui, tu vais chegar a dar gás nesta merda Opa, dá-lhe aí Pimba, que esta merda agora, acabemos pá, pá amor Pum, beleza Mas tu, não Faz-te a vontade Não é preciso as piscas, não é preciso a vontade Normalmente ninguém... Não, porque na ponta só pode virar para a esquerda Atenção, cuidado Cuidado e respeitinho Faz mal, tranquilo Não estamos a fazer nada de mal, ok? Apenas respeitar Não, só para ligar, só para ligar, só para ligar Só para, só para a vontade Desce Vês o polvão que ela ganha? Não, só para ligar Mãe, eu vou aqui a tremer de tudo Hã? Vou-me a tremer de tudo já Sério? Estás a curtir, meu? Estou a amar isto Taupe Taupe Se queres que eu ajuste mais alguma coisa, estás à vontade Agora, eu acho que antes de que ajuste seja o que for Ou faça o que seja o que for Tu sentires o carro de uma downpipe Vais dizer assim Ui, se isto estava bom agora Vais chegar com um monte que vai ganhar muito Aliás, eu deixo-te conduzir uma igual agora Que diz assim, foda-se que diferença Entendes? Porque ela tem a reprogramação top para andar muito bem Mas tem ali alguma coisa que lhe está a assegurar a potência, percebes? Lucas, e agora que estamos a chegar aqui à oficina de novo Para vermos o que é que vamos fazer Para terminarmos aqui este videozinho E dizemos aqui, ó Aos nossos seguidores E a quem nos vê quase todos os dias Agora temos vídeos todos os dias O que é que sentires quando conduz este carro? A diferença, maluco Estou testado uma coisa de outro mundo Mas não sei Pronto pessoal Mais um cliente satisfeito Mais um programador satisfeito Podes pôr Isto significa que Podes pôr mesmo à direita Para depois sair nos outros carros Assim aí Podes pôr aí assim Isso E mais um Uma missão comprida Não é pessoal? Vamos ver todos em couro? A ver nos pássaros amores Lapa do Pint Comprá Por que é que é maluco? Por que é que é assim? Parleiro de sódio Deixa eu ver Pê, salha Pê, salha E então? Vamos lá ouvir outra vez Pôr 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 Vamos agora falar aqui à malta O carro já tinha uma repro, não é? E tu dizias que... Não, é assim... Não é não O carro estava top Foi o que aconteceu Estava incrível Não vamos falar mal do rapaz Porque estava top Tu gostavas o serviço que estava aí Ponto Agora Vamos experimentar o carro Da minha maneira Ok? E vamos ver a reação Aqui com o Jorge, não é? Filipe Desculpa Filipe É isso, é isso Jorge que eu estava a ver um vídeo ali de impudente que era Jorge E vim que... Pronto Filipe Ok? Filipe meio do Alentejo Do Ribatejo Não é? Cercao do Alentejo Cercao do Alentejo E ele e aquela senhora que está ali É muito linda, ok? Ainda vai ficar mais linda daqui uns dias Porque eles vão todos aí ao CR7 dos Dentes Ao Grande Horácio, ok? E depois A conversa é outra Ele mete-lhe um atrela E ela fecha o dente de casa Porque este é mais arisco do que ela Estás a perceber? É... É... Então agora Filipe Vamos lá usar nessa merda Já me fiz aqui os braços precisas mudar Ah... É... 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 Não... Não é? Mas eu tinha dito ele Era por causa das... dos discos e das pastilhas que era para ter posto o que mano? a sério? É sério, foda-se, caralho, arrancamos em segunda, foda-se, agora vamos ver em primeira, foda-se. Contra a outra ação, estás a virar este... Onde acelera, se afunda, vou meter o cinto, caralho. Ei, pessoal, calma, que eu vou pôr o cinto. E aí, o cinto e o caralho, foda-se. Vamos lá ver. Olha, vês? Pois, pois. Vamos olhar para o lado, pá. Ai, adianta muito, fazer chamadinhas. Chama o 1-1-2. Ele faz, fiz uma fuga no coletor de escape. Tenho, eu tinha dito a ele, o carro tinha que ficar aí dois dias. É, mas, pá, resolve essa merda. Porque ele até pode estar aqui, tipo, com uma falta de pressão de tour, por exemplo, por ter uma saída de gases incorreta. É mesmo onde... É mesmo no coletor. Sim, sim. É preciso vaciar o coletor, meter uma junta nova. E fica resolvido. Isso aí, resolve-se facilmente. É isso. Vejo. Mas o meu compadre, ele disse-me isso logo. É pá, diz lá a eles que isso tem uma fuga ali, assim, assim. É isso mesmo. É, 35 de é do caralho, não é? Sim, 35. É do caralho, não é? É do caralho, não é? Vamos ver por aí que diz. Vamos ver. Fica a ele acordar o brú. Está a ter feito. 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 Estamos aqui. Estamos aqui. Na Alemanha. Rapidamente. 160 km hora. A chover. A chover. A estrada molhada pra caralho. É. Olha. Eu sei o que aí. Estava bom o carro, não estava? Estava bom o caralho. Parecia que ele estava... O Deus. Está bom bom. Agora é que está bom. O que é que ele disse de manhã, Célia? O que é que ele disse? Está bom? Não está pronto? Está bom? Não está? Está bem? Já vai ver. Comecei a cacer os dedos. Estava a ver que estava a ferir de manhã. Comecei a dar um teclado ali. Pegue, pegue, pegue. Então pega lá. Olha aí. Olha. Não fazia isto. Não fazia isto esquece. Olha. Mas tens que entregar um braço. Olha. E discos. E discos. Eu sei. Os imponados. Eu sei. Quando eu tinha ligado para aí, eu era para ter posto. Vamos fazer aqui uma brincadeira. A seguir vamos ali trocado a sítio. Está bem? Pronto. Chama a répera para 370 cavalos. Ok? Está certo? Está bom. Está certo ou o que? Está bom. Estava bom. E eu não me estico mais. Eu sei. Está muito malhado. O que quer dizer? Estava bom, não estava? Opa, o dono dizia que sim agora, agora está aqui extraordinário, mas eu digo, eu tinha um 530, máquina, muito bom, 535, nem sequer se compara com 530, mas como isto está agora, é do dia para noite, caralho. Você está maluco, moleque doido, você está maluco, moleque doido, uau! E os dentinhos, pô, opa. Os dentinhos? Deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá, uns pandeleiros dos olhos, pô. É lá sensibilidade ao pedal, o caralho, o que é caralho, se mete o cintozinho, já me deste? Faz depois aqui os meus haters, os meus queridos e amados haters, eles são tudo, são homens de tránsito, o que é que é isto meu? ah pois é por isso temos outro caralho o que é que tu fizeste isto? magia vamos chamar magia mas é o que eu digo, a malta não sabe venham cá ver como é que é é que este gajo é mesmo um ser de 7 pessoal como podem ver esquece o que eu digo eu sigo há muito tempo digo-te uma alguma coisa eu nunca tive uma impressão para dizer merda sabes fala-se muita coisa na internet mas eu vou dizer uma coisa eu vim aqui tu deste uma atenção que eu nunca esperei a tua mulher nem sequer se fala ela é muito querida infecável 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 é por isso que a malta não gosta de ti é pá porque eu faço um impronto depois juntam-se todos e o caralho fazem aquelas merdas todas olha o que é que eu te digo deixa eu andar até agora esquece ainda foi de almoçar ali ao Puxel então como é que foi-te tratado lá é que não há outra forma se for a meu mando para algum sítio tenho que tratá-los como uns príncipes é o mesmo tratamento que é dentro da minha porta os meus clientes são príncipes se houver algum que esteja desgustoso que me diga que eu venho cá e peço-lhe desculpa porque eu sou homem para isso agora neste momento na minha casa com este mindset os meus clientes são príncipes e se não estão visualmente também é uma questão de irem ao CR7 dos dentes ok pessoal é ou não é? primeiro é vir aqui e depois é cair à Turquia é ou não é? claro bro viste a lua da de rabiosco meu cuidado mano que rabia dá agora chapa-lhe 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 ultrapassa-lhe ultrapassa-lhe vai 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 ultrapassa-lhe consegues vai 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 se meter aqui manda-te para a esquerda anda o fudeio sai daí moço ó domingueiro hoje é sexta caralho não é domingo caralho só ela até se inclui o visto Vai isso aqui em frente, vem para eu fora daí, mande para cá, sabe? Acá esta gasolina de depositar cheia, se a mulher está a andar menos por causa do peso do gasolina, que era aí. Viste ele a cortar? Viste? Viste? Agora é que tu sentiste! Agora é que tu sentiste, velho! Imagina quem vai atrás e vê este é melhor! Era isto que eu queria! Já está, mano! Já está! Já está, bro! Eu tirei o pé! Pronto! Foi isso que eu ia dizer! Ele ia cortar! Ele ia cortar! É isto, velho! Está demais, mano! Depois que queres pintar a manta, fazes assim! Olha, deixa a gasolina a fundo, deixa a gasolina a fundo! Tira o pé do meu celular! E outra vez, acelera! Cuidado que ele vira só o dono! Cuidado! Cuidado que isto vira só o dono! E os braços com fogo e o caralho não ajuda nada! Quando vais outra vez enganar a caixa e chapa as gases, ele vem com o peito todo! Ok? O torque está máximo! Quando se chapa as gases, dá-lhes é! Tens os limitadores de torque que eu ponho estipulados na centralina para não ultrapassar! Mas estamos a falar que está no pelo daquilo que a mecânica original faz! Percebes? Mais do que isto, já precisas de hibridar turbos, ok? E já temos que mexer aí em sensores de rail e por aí fora, ok? Eu acho que não é preciso, amor! Muito sinceramente, amor! Tu vais ficar muito satisfeito e muito feliz com o que está! E depois dizem que... Então, precisas de fazer outras coisas! Tens de tratar aí a parte dos braços, essas coisas assim! Se quiseres que estejamos nós a tratar, temos o maior gosto a fazê-lo! Se tratares de outro lado também, não há problema nenhum! Não ficamos chateados, até ficamos contentos! O que nós queremos é que o carro anda direitinho, ok? Carro anda direitinho! Porque isto é a minha imagem, percebes? A partir do momento que estamos a fazer um vídeo juntos e estamos aqui com um carro feito por mim, é a minha imagem que está aqui a contar, percebes? Claro! Por isso é que tem de ser perfeito! Tem de ser ao mais alto nível! Ok? E eu não tolero menos! Eu sou muito pouco tolerante! Percebes? Todas! É! Tu és é uma joia de soa! Além de te subir desta merda, tens um caranimo! Escuta! Tens um caranimo! A sério! Digo-te! Orgulho mesmo! Canta coração! Canta coração! Obrigado! E tu nunca, nunca deixes-me, vá por essas merdas aí! Houve uns tempos, opa, também estás a fazer arrepiado todo, ok? Estou a arrepiado todo! Houve tempos que sim, que isso me afetou, mas Deus é muito grande, sabes? Eu sou uma pessoa crente e orgulho-me isso Ele, ok? Sou uma pessoa muito crente! E, pá, Deus é lindo! Deus escreve direito por linhas tortas! E só quem santa as coisas é que consegue ver! Felizardo daquele que em terra de serre tem o olho e é rei! Percebe? Digo-te uma coisa! Já falámos sobre muita coisa hoje, Filipe! Muita coisa, muita coisa! E digo-te uma coisa! Já falámos sobre muita coisa? Nunca pensei! Só deseja mesmo, olha-se! Muita mais sorte! Obrigado! E é o que eu desejo a ti! É o que eu te disse! Desejo que fiques um príncipe! Que a tua mulher fique linda! Que vocês, os dois olhem um para o outro com os dentinhos novos e que se voltem a apaixonar um pelo outro! É o que eu vos desejo! Do fundo do meu coração! Ok? Olha, estou a arrepiar de tudo! Estou a arrepiar de tudo! Estou a arrepiar de tudo! Estou a depositar a maior energia que eu consigo depositar neste momento! Ok? Que tudo o que te aconteça, tudo aquilo que desejas, filho, seja concretizado! Porque a tua mulher merecem! Ok? Ela por ser a menina bonita que é! A simpatia da pessoa que foi! Ok? E tu por seres o homem guerreiro que és! E o lutador e trabalhando aqui és! Ok? Porque foi isso que eu vi em vocês! Ok? Duas pessoas de luta! Ok? Eu estou aqui para vos ajudar no que for preciso! Eu agradeço! Ok? Eu estou cá! Eu tenho amigos em todo o lado, graças a Deus! Eu faço muitos amigos! Eu tenho muitas amizades porque eu sou assim! Ok? E faço por ser assim! Muitas vezes fode-me por ser assim! Mas eu fico contente de encontrar pessoas como vocês que digam assim! Estes eu sei que não vão fazer mal! Antes pelo contrário! Vão ter aqui radiantes! Felizes! E toda a energia que eles vão ter cada vez que andarem no carro vai ser assim! É pá! Aquele gajo fez-me feliz! Entendes? E fazer feliz no mundo! Ou seja! Fazeres alguém feliz no mundo! É que estás a fazer-te feliz a ti próprio! Ok? Estás a limpar-te! Entendes daquilo que é mau! Ok? E estás a encher-te de coisas boas! Percebes? Porque estás a fazer o bem! Já o ditado diz! Quem semeia vento escolhe tempestades! E quem semeia um girassol? O que é que colhe? Um girassol! Não é? É isso que eu semei! Eu semei girassóis! É super positivo! Tem que ser caralho! Isso! Opa! E quando vem aquela merda do coisinho aqui falar-me aqui ao ouvido! Olha! Há uma música que diz assim! Assobia para o lado! Estás a ver? E ele diz assim! Oh! Olha-me esta da tanga! Estás a ver? Ele pensa logo nas putas! Não tem tempo! Que chega aqui e bate esta merda a aço! Eu até trabalho com a sinox! Que é um material nobre! Já a viste? Já a viste o que é? A máquina! Mas amores! Acho que está tudo dito! Felipe e a Célia! Acho que vão daqui com uma ideia completamente diferente do que tinham da vida! Eu não digo de mim nem da oficina! Ok? Eu digo da vida! Porque nós conversámos de muita coisa! Foi um dia muito preenchido! Com muito diálogo! Com muita partilha de informação! Com muita partilha de sentimentos! Ok? Acabei por os conhecer mais profundamente do que aquilo que eu estava à espera! Por alguma razão foi! Como eu vos disse há pouco! Deus quer direito de linhas tortas! Ok? E... Acima de tudo pessoal! Perdoem-se a vós próprios por alguma coisa! E perdoem os outros por alguma coisa que eles tenham feito também! Porque sem perdão este mundo não anda para a frente! E o pior sentimento que a gente pode ter na Bíblia é sempre por muito pouco! Por isso! Passas-nos e vai embora! Foi isso que eu fiz! Para ficar assim de gostoso! Ok pessoal! Sejam felizes! Tchau! A ver meu papo amor... Jajajaja! E FM que todo? じゃ Workerscapajão... Alem falhan! Na mãe que o correntão... Não? 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 A noite! �iane снимou bem